Tita, fez o cruzamento pra área do Cruzeiro, Paulo de Caçapa, deram liberdade pra ele, olha só onde que tá o zagueirão Cláudio Caçapa, Kleber, cara a cara com o goleiro, driblou, Kleber pra fazer, tira a defesa do Umberlândia com camisa descareca. De frente pra marcação, mandou pra área, toque rasteirinho, ficou no chão, Bernardo, pênalti, pênalti para o Cruzeiro, pênalti em Bernardo. Kleber outra vez com oportunidade pra bater com a perna direita, paradinha, pra fora, comemoração do Luiz Carlos Cruz, técnico do Umberlândia, do goleiro Felipe Sanches e os jogadores, Kleber parou, o Felipe foi na dele. Felipe Sanches deu um chutão pra frente, Leonardo Silva correndo atrás, olha o chute, a defesa do goleiro, Fábio, a sobra tentativa por ali do Joilson. Quem chegou batendo foi o Anderson Oliveira, quase, quase o gol do Umberlândia. Levantou pra área, na entrada da pequena área, cabeçada, a bola foi pra fora, Henrique perigosamente, dando um susto no goleiro Felipe Sanches. Bom passe do Bernardo, Diego Renan bateu com a direita na trave, ela voltou, olha o gol! Gol! Tiago Ribeiro! Fazendo um a zero para o Cruzeiro. O gol foi aos 32 minutos, o chute do Diego Renan, ela bateu na trave e voltou de primeira. Para Tiago Ribeiro, no travessão e no chão, do chão pra rede. É o Cruzeiro na frente, é o primeiro gol do Campeonato Mineiro de 2010, Tiago Ribeiro. Um Cruzeiro, zero o Berlândia. Bernardo na esquerda, o toque pro Kleber, sai o goleiro, limpou o Kleber com a direita, gol! Gol! Dessa vez foi, Kleber! Kleber para o Cruzeiro! Marquinhos Paraná, Diego Renan, passe pra ele, Paulo Roberto, bobeou. Diego Renan procurando um espaço, boa bola pro Kleber, bateu de canhota, defendeu o goleiro Felipe Sanches. Mais uma vez, Felipe Sanches, afastou a defesa do Berlândia. A bola para o Diego Renan, bobeou a marcação do Berlândia. Diego Renan, o toque por cima do goleiro! Ele tentou ali servir alguém que fechava na entrada da pequena área. Na dúvida, o Tita mandou pra escanteio. Sacando perigosamente, com espaço, Tiago Ribeiro levantou a cabeça, cruzou, derrubaram o Kleber. E o pênalti marcado. Pênalti para o Cruzeiro, pênalti em Kleber. Kleber, número 30, nas costas, sem paradinha, gol! Gol! Kleber! Aí a moçada. Gol! Mais um. Marquinhos Paraná de frente pro gol. Defendeu o goleiro, Guerron. Mais atrás o Kleber, Guerron prendeu. Kleber! Gol! Terceiro do Kleber! O quinto do Cruzeiro! Sanches soltou. Wellington, a sobra! Gol! Diego Renan, para fazer o sexto! Seis para o Cruzeiro! Zero, Uberlândia!